E aí galera, são 9 e 10 da manhã, dia 30 de abril de 2015 Hoje quando eu peguei a estrada, já que eu vim pra São Paulo, já tinha falado aqui sobre Essa chuva fina, aqui nas curvas na Barra do Turco, o cara não tem, não escapa, é fatal Freada em curva, tem gente que acha que curva é brincadeira E aqui tá cheio de radar, cheio de coisa explicando, curva devagar, 60 por hora Estamos quase no próximo pedágio aqui em cima, já na Barra do Turco No estado de São Paulo, quando eu vi a Respe tem curva BR-116 E aí vai o exemplo aí galera, de que eu sempre falo aqui nessas curvas, aqui não tem cara O pessoal não respeita e tá cheio de sinalização, o pessoal explica, mostra, diz tudo e não sei O que que tem na cabeça dessas pessoas que não respeitam esse tipo de coisa Quando eu iniciei isso, depois eu vou, vocês procuram lá o vídeo que eu vou colocar aí Já no início lá, falando sobre freio motor, sobre as curvas E tá aí o resultado Aqui essas curvas aqui são fatais, você não brincou, vai mesmo pro chão E é como eu digo né, as vezes você consegue fazer a curva no braço, mas a carga não acompanha né E aí onde é que tá ó Cargar de madeira Todo arrebentado Parece ser um FH Horrível ó É um, é um Volvo Dessa mesma empresa aí ó Zezo É galera, aqui Os apressadinhos aí Aí o pessoal vem criticar Mas você não sabe o que aconteceu, quem é você pra julgar Cara, me explica então O que que é tombar numa curva? Qual que é o motivo? Me explica Me explica tecnicamente Ah, o cara pode ter passado mal, pode ter dado um problema no caminhão Cara, isso é uma possibilidade em um milhão Se não for mais Decida Com chuva Pista molhada Tomba em curva É o que? Sem comentário Antes que vão me queimar também Porque ultimamente eu não posso postar mais nada aí Que o pessoal já tá falando um monte Dizendo que E eu canso de falar Eu também não tô livre disso Todo mundo tá sujeito a acidente Todo mundo tá sujeito a acidente Inclusive eu Todo mundo Só que eu digo pra vocês Gente Não tem explicação O cara tombar numa curva Descendo Com chuva É uma questão de lógica Pra quem dirige caminhão Que trabalha Com caminhão Vive na estrada Não tem outra explicação Foi uma condição do motorista De uma forma ou de outra Ou ele freou demais Em cima da curva Ou ele entrou embalado demais Ou a carga dele Tava mal 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 Arrumada Alguma coisa É responsabilidade do motorista São salvos Às vezes que Dá algum problema mecânico Alguma coisa Muito raro Tá bom Espero que não tenha condicionado Com o motorista Caio O caminhão deve estar no seguro E fica por isso mesmo O comentário fica por conta de vocês Valeu galera Um abraço